E aí, você corajoso que vem acompanhando a saga do Hobbit até aqui, eu sinto lhe informar, mas essa história já está quase acabando. Mas não é o que parece, né? Torin tá causando por causa do tesouro, tá pior que o Gollum. Meu precioso, meu precioso. E daqui pra frente? Vixe, daqui pra frente eu sei lá, viu? No episódio passado, o que aconteceu basicamente foi o surto de Torin de não querer dividir o tesouro com ninguém. Pois é, a galera de Bard e os elfos foram até a montanha pra ver o que iam encontrar por ali e deram de cara com a entrada principal fechada por uma muralha enorme de pedras. Bom, ficaram surpresos porque, na verdade, eles não esperavam encontrar ninguém vivos e eles estavam lá, mas, ah, e aí Torin gritou com todo mundo, falando que não ia dar dinheiro pra ninguém e que isso ia pagar as coisas na cidade do lago e que não ia fazer nada com o exército. E pra finalizar essa conversa de boa, ele lançou uma flecha contra o porta-voz da cidade que estava falando e ali se decritou. Inimigo de todos. E agora, os dias lá dentro da montanha eram arrastados, lentos e cansativos. Muitos dos anões passavam o tempo empilhando e organizando o tesouro. E Torin só falava da Pedra Arken e mandava todo mundo procurar a pedra por todos os cantos daquela montanha. Dizia que, pra ele, a Pedra Arken valia mais do que um rio de ouro. E ainda falava pra quem quisesse ouvir. Se alguém encontrar a pedra e escondê-la de mim, eu vou me vingar. Quando ouviu aquilo, Bilbo até sentiu medo. Ficou imaginando o que aconteceria se a pedra fosse encontrada embrulhada numa trouxa de roupas esfarrapadas que ele usava como travesseiro. Mas mesmo assim, não falou dela. Porque o início de um plano já se formava em sua cabeça. Foi quando os corvos trouxeram notícias aos anões. Disseram que o exército anão com mais de 500 anões estavam há dois dias dali. Mas como toda montanha estava sitiada por homens e elfos, seria impossível chegar lá sem uma batalha. E o pior é que o inverno estava chegando e já já tudo estaria coberto de neve. Seria impossível eles se alimentarem sem a ajuda e a amizade das pessoas das terras ao redor. O tesouro provavelmente seria sua morte. Mesmo o dragão não existindo mais. Mas Thorin nem se abalou. Pensava que o inverno e a neve castigaria os homens e os elfos. E pensava também que um exército anão estava chegando e castigaria todos que estivessem lá. Naquela noite, Bilbo tomou uma decisão. O céu estava escuro e sem lua. E assim que escureceu completamente, ele desembrulhou a pedra Arkin de seus trapos. E pegou uma corda. Depois escalou a muralha e encontrou com Bombur, que estava fazendo a vigia naquela noite. Estava muito frio lá fora. E Bombur faria vigia até a meia-noite, onde teria a troca de turno. Mas Bilbo logo se ofereceu para fazer a vigia no lugar dele. Disse que ficaria ali, sim, até meia-noite. Bombur achava Bilbo um bom sujeito e aceitou a oferta. Só pediu para ele acordá-lo à meia-noite, para ele mesmo acordar o próximo anão que iria fazer a vigia. Assim que Bombur se afastou, Bilbo colocou o anel, prendeu a corda, desceu pela muralha e se foi. Ele saiu da montanha, pegou a trilha recém-construída e foi até a estrada. Ele queria chegar até o acampamento dos homens e dos elfos. E no caminho, perto do acampamento, tinha um rio. Ele pisou na água, foi no domingo devagarinho, com todo cuidado. Estava quase chegando do outro lado. Quando escorregou numa pedra e caiu na água gelada. E assim que chegou do outro lado da margem, morrendo de frio, ele viu uma luz na escuridão. Eram elfos carregando lamparinas e procurando o motivo daquele barulhão na água. Alguns achavam que podia ser um peixe, mas não estavam convencidos. Ah, tchim! Bilbo espirrou. Os elfos correram imediatamente na direção dele. Ele logo tirou o anel, saiu de trás de uma pedra, mas foi agarrado pelos elfos. Quem é você? Você é o hobbit dos anões? O que está fazendo? Como conseguiu passar pela nossa sentinela? Sou Bilbo Bolseiro, companheiro de Thorin, se querem saber. Desejo ver Bardi. É mesmo? E qual seria o assunto com ele? Qualquer que seja, o assunto é meu, meus bons elfos. Mas se desejam voltar para a floresta e sair desse lugar frio e triste, permitam que eu fale com seus líderes. O mais depressa possível. Tenho pouco tempo. E pouco tempo depois, Bilbo estava sentado ao pé de uma fogueira. E junto com ele, estava o rei élfico e Bardi. E Bilbo começou a falar. Sabe, as coisas estão impossíveis. As coisas serão piores. Essa é a pedra Arkin. O coração da montanha e o coração de Thorin. Ele dá mais valor a isso do que a um rio de dinheiro. Vou dá-la a vocês. Espero que ajude nas negociações. Espero que a pedra lhe seja útil. Bardi e o rei élfico não estavam entendendo muito bem esse papo do Bilbo. Achavam que ele estava atraindo seus amigos ou fazendo uma ameaça aos homens e aos elfos. Mas não. E assim, desembrulhou de seus trapos a pedra Arkin. O próprio rei élfico, que estava acostumado com coisas belas e maravilhosas, levantou num susto. E Bardi contemplava, maravilhado, mas em silêncio. Então, Bilbo, sem nenhum estremecimento, sem nenhum olhar de cobiça, entregou a pedra a Bardi, que segurou em suas mãos, desmorteado. Neste momento, Bilbo se sentiu um verdadeiro ladrão, mas um ladrão honesto. O rei élfico olhou para Bilbo com uma nova surpresa. Convidou o pequeno hobbit para permanecer com eles, pois lá seria honrado e bem-vindo. Bilbo agradeceu o convite, mas não abandonaria seus amigos depois de tudo que passaram juntos. E além disso, já era quase meia-noite e ele precisava voltar para a montanha. Ele se despediu e foi embora. Enquanto atravessava o acampamento, um velho, embrulhado numa capa escura, se levantou da porta de uma das tendas onde estava sentado e foi na direção dele. Muito bem, senhor bolseiro. Você sempre demonstra ser mais do que se espera. Era Gandalf! Pela primeira vez em muitos dias, Bilbo se sentiu realmente feliz. Mas não tinha tempo para fazer todas as perguntas que queria. Tudo em seu tempo. Agora as coisas se aproximam do fim, a não ser que eu esteja enganado. Há coisas desagradáveis à sua espera. Mantenha coragem. Pode ser que se saia bem. Boa noite. Confuso, mas feliz, Bilbo se apressou. Passou pelo rio sem se molhar, despediu dos elfos e subiu com todo cuidado o muro de entrada da montanha. Puxou a corda, escondeu e ficou sentado na muralha, pensando com ansiedade no que iria acontecer em seguida. À meia-noite ele acordou bombo e só depois disso foi se enrolar em seu canto. E logo estaria num sono profundo, esquecendo todas as preocupações até a manhã seguinte. Na verdade, ele estava sonhando com um tolcinho com ovos.